Com o Vinícius Casalino aqui, que caso, né? Você acompanhou, né? Sim, sim, acompanhei, Conde, acompanhei. É terrível esse negócio do preconceito à reabilitação das pessoas. Como a Cristiana disse, não precisa convidar para jantar, mas nós temos de respeitar o que as pessoas cumpriram de pena junto à justiça brasileira, julgadas, inclusive às vezes com júri popular e tudo mais, né? É uma coisa terrível, né? Você já elaborou sobre isso? Conde, bom, bom dia, boa tarde, né? Às suas telespectadoras e seus telespectadores. Conde, você sabe que a gente, na universidade, a gente debate muito esse tema sobre a disciplina de criminologia, né? E com alguns colegas que são criminólogos, e a gente especula sobre como a questão da pena é colocada no Estado Democrático de Direito, como ela é apresentada pela teoria jurídica e como ela se desenvolve na prática. São dimensões diferentes deste fenômeno, né? Então, em princípio, quando o aluno ingressa no curso de Direito e vai cursar a disciplina de Direito Penal, ele aprende que uma das funções da pena é a ressocialização, né? Então, você pune para prevenir a ocorrência do crime, para dar uma resposta à vítima, né? Mas também para ressocializar o indivíduo para que ele possa voltar à sociedade, né? Infelizmente, Conde, numa sociedade de classes, né? Então, aí entra a sociologia, o marxismo, aquela coisa... Eu já estava pedindo para você falar de Marx aqui, de novo, Não tem jeito, né, Conde? Quando a gente pensa um pouco mais aprofundadamente na questão, então, você percebe que alguns autores vão dizer o seguinte, olha, a pena, Conde, ela é um mecanismo de exclusão do convívio social de certos indivíduos que, por várias razões econômicas, culturais, de raça, né, de sexo, etc., precisam ser excluídas do convívio social. Então, essa noção de ressocialização, ela passa a ser entendida muito mais como uma espécie de ideologia de legitimação da pena, que não vai acontecer na realidade se aquele indivíduo provém de uma certa classe social ou se ele tem uma determinada cor de pele ou se ele é de um determinado sexo. A função não é ressocializar, a função é, de fato, excluí-lo da sociedade. E, sob essa perspectiva, Conde, que é uma perspectiva, digamos assim, sociológica, o sistema prisional brasileiro, ele é bastante competente. Ele é bastante competente porque ele não ressocializa, ele exclui e, de alguma maneira, ele fomenta a organização do crime, o fortalecimento do crime organizado. Então, se a gente pensar na questão das saídinhas que a gente discutiu semana passada, isso certamente fortalece o crime organizado dentro das cadeias, né, porque gera uma revolta na população carcerária. Perfeitamente. Vinícius Casalino aqui conosco, no Onze News. Eu, que tenho vários temas importantes que eu queria que você comentasse hoje com a gente aqui, os temas candentes, né, essa situação do centrão, da extrema-direita, chantageando, como sempre, não é novidade nenhuma para ninguém, com pautas comportamentais. E a que chamou muito a atenção ontem, realmente já falamos aqui com o Brito, rapidamente com a Cristiana, é a questão de equiparar aborto a homicídio. Na sua visão, isso, além de poder ser, pode ser tratado como inconstitucional pelo STF, e como é que você viu essa votação, uma sodada, quer dizer, nem teve votação, né, foi uma aclamação para pedir urgência para o projeto, para agora sim ele ser tramitado rapidamente pelo plenário da Câmara e depois no Senado. Como é que você viu essa situação toda? Perfeito, Kondy. Eu vou começar pela última pergunta, que eu acho que é mais fácil, né. Isso poderia ser questionado no Supremo? Eu não sou especialista em direito penal, tá, Kondy? Então, estou falando aqui como alguém que transita aí por vários ramos do direito, né. Mas, assim, me parece, numa primeira visada, que o projeto propõe uma medida desproporcional. Então, embora, sob o aspecto formal, não se vislumbre grandes problemas, então, a Câmara dos Deputados propõe um projeto de lei que vai ser debatido na Câmara, depois vai ser debatido no Senado, vai para o Presidente da República, ele analisa se sanciona ou se veta. Então, pelo aspecto formal, Kondy, parece que não há grandes problemas. Agora, sobre o aspecto material, e aí você me pergunta, o que é o aspecto material, Casalino? É a relação de proporcionalidade que tem que haver entre a conduta praticada e a pena estabelecida, né. Então, me parece que a proposta que está sendo feita pela bancada conservadora é uma proposta desproporcional. Por quê? Porque ela pretende apenar a mulher que eventualmente faça um aborto nas condições previstas no projeto de lei de uma maneira que é muito desproporcional à gravidade da conduta dela. Tanto mais se nós considerarmos que são mulheres que estão numa situação fragilizada do ponto de vista psicológico, numa situação extremamente vulnerável. Então, eu te diria, Kondy, de novo, não como especialista na área, mas como alguém que vê, transita pelos ramos do direito, que existe uma grande chance do Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional por violação do princípio da proporcionalidade, né. Você tem que ter uma proporcionalidade entre a conduta e a pena que é estabelecida. E me parece que não existe essa relação de proporcionalidade. Perfeitamente. Pelo menos em linhas gerais, né, para a gente... Agora, tem sido a tônica, né, Casalino, o Congresso, nesses surtos extremistas, né, trazer essas pautas regressivas e o STF ser obrigado, né, quase que a contra gosto, sempre, de ter de dirimir esse tipo de questão. Outra coisa que está acontecendo no Congresso, por exemplo, o fato de o Rodrigo Pacheco devolver aquela medida provisória para o governo, a questão da desoneração, sobre isso está no âmbito... É direito, digamos assim, do Senado devolver uma medida provisória. Mas sempre vai revelando uma saturação dessa relação Congresso-Executivo que está chegando, talvez, nesse segundo semestre aqui de 2024, no seu ápice, né, acho que a gente está chegando num momento muito difícil. Peça a ver essa relação. Como é que você vê esse processo? Conde, o Senado e a Câmara podem devolver medidas provisórias quando elas são flagrantemente inconstitucionais, né, então, o que seria uma medida provisória flagrantemente inconstitucional? Aquela que não é adotada em razão de uma urgência, então, não é uma situação de urgência, as medidas provisórias, elas só podem ser utilizadas em situação de relevância e urgência, né. Talvez o seu público não saiba. O que é uma medida provisória? É uma espécie de lei, só que ela é feita pelo Presidente da República. Então, o Presidente da República desenha essa medida provisória, estabelece ali artigos, né, como se fosse uma lei e submete ao Congresso Nacional. A diferença é que ela começa a ter validade assim que o Presidente a adota, né, porque ela, em tese, ela contempla uma situação de urgência. Bom, tanto a Câmara como o Senado podem devolver as MPs quando elas são flagrantemente inconstitucionais, ou seja, quando elas não são urgentes, quando o tema não é relevante, ou quando há uma inconstitucionalidade flagrante. Por exemplo, Conde, uma medida provisória que estabelecesse a pena de morte, né, se é uma inconstitucionalidade flagrante, o Congresso poderia já devolvê-la desde logo, né. O que aconteceu com a devolução dessa MP? Era uma MP que tratava de compensação de créditos tributários, tá. E aí, Conde, sem querer aqui, fazer a defesa do Pacheco, né, longe disso, a medida provisória, de fato, ela não é o instrumento mais viável para tratar desse tema. Por quê? Porque compensação de crédito tributário é alguma coisa que envolve direito orçamentário, então você tem que lidar com receitas, com despesas, existem vários princípios de direito tributário que demandam a observância de um prazo razoável de discussão para saber se haverá problemas com as contas públicas, etc. Então, assim, a medida provisória não seria um instrumento mais adequado para se fazer isso. Dito isso, não me parece que ela seja flagrantemente inconstitucional, pela análise ali, pela mídia que eu fiz, né? Então, de fato, ela se coloca dentro desse contexto em que o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, mas também o Senado, vem sinalizando derrotas para o governo. Eu penso, Conde, que nesse caso específico tem muito a ver com a sucessão da presidência da Câmara e do Senado. Eu acho que é isso que está afetando essas decisões, mas que está provocando essas decisões, tanto do Lília quanto do Pacheco. Tá aí, Vinícius Casalino, aqui no Onze News. Deixa eu trazer agora uma outra questão para você, meu querido Vinícius. A questão do Juscelino Filho, ministro das Comunicações, a gente dá um pulo um pouco na política também, não só nas especificidades da questão do direito, né? Mas ele foi denunciado, está sendo investigado, aliás, foi indiciado pela Polícia Federal por crimes de corrupção e outros mais aqui. Eu estou com uma matéria que aqui traz o relato de que o presidente Lula diz que ainda vai tomar uma decisão sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. É curioso porque nos governos anteriores, tanto da... se a gente pensar Temer e Bolsonaro, é ponto fora da curva total, né? Inclusive pelo comportamento da imprensa. Agora Dilma, FHC, Lula, sempre tem denúncia contra ministro e aí o ministro ou cai, né? Ou tem dois caminhos, ou cai ou permanece se provar que não tem nenhum problema. Curiosamente, o Juscelino Filho acho que é um primeiro caso desse governo Lula com relação a esse tipo de denúncia. Como é que você acha que o governo vai proceder? Como é que deveria proceder se você fosse dar um conselho para o governo? Você quer dizer, afasta? Como é que é? Para você. Ô, Conde, você sabe que tem um comentarista da TV e do rádio, né? O Renato Azevedo. Sim. E ele falou, olha, eu não dou conselho para a gente que é mais poderosa do que ele. Então tá bom. Eu diria também a mesma coisa, eu não dou conselho para quem é mais poderoso do que eu. Mas, eu acho que esse evento, Conde, ele nos dá um... Significa que o Lula nunca vai receber um conselho. Nunca vai receber um conselho. talvez ali do Biden, talvez, e olha lá, talvez, talvez, né? Mas assim, Conde, eu acho que essa tua pergunta é interessante porque ela nos dá um gancho para falar um pouquinho da herança, entre aspas, a herança maldita da Lava Jato, digamos assim, né? Por quê? Porque antes da Lava Jato, o que é que eu diria para você? Eu diria o seguinte, olha, quando há uma suspeita de corrupção relativamente a um agente público, especialmente um ministro de Estado que está ali no topo da administração, quando há uma suspeita, então você veja, Conde, não precisa nem de indiciamento, né? Porque o indiciamento, ele já, ele significa que já se ultrapassou o momento da suspeita. Se tinha uma suspeita, a polícia, ela fez uma averiguação, descobriu que aquela suspeita, ela de fato está corroborada em elementos probatórios, etc., então ela resolve indiciar que é um ato formal de perseguição, de início da perseguição penal, né? Então, antes da Lava Jato, se houvesse uma suspeição, o que é que se dizia? Bom, se afasta o agente público para que ele possa se defender com tranquilidade e qualquer coisa ele retorna. É claro que na prática acabava não retornando e, enfim, aquilo meio que se dava por resolvido, né? O que acontece com a Lava Jato? Onde a Lava Jato, ela estabelece um padrão de perseguição penal em que você afastou a presunção de inocência daquelas pessoas que estavam sendo investigadas. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele era preso para que ele delatasse, né? O presidente Lula foi preso sem ter cometido nenhum crime, sem ter tido nenhuma conduta que o desabonasse, né? No sentido da prisão. Então, eu te diria que hoje o Lula, eu acho que ele leva isso muito em consideração. E nesse ponto, Conde, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Juscelino Filho, nenhuma, zero, né? Mas, assim, eu diria que ele faz bem porque ele está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. O Lula se tornou intransigente com essa questão. Se tornou intransigente. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu não vou fazer com o ministro o que fizeram comigo. Não me deram direito de defesa, me prenderam fora do contorno legal, fora do contorno constitucional, né? Eu não vou fazer isso. Então, existe o indiciamento? Existe. Deixa o ministro se defender. Agora você sabe como funciona a política, né, Vinícius? Quer dizer, ele também vai ter um custo político para ele para manter, digamos, essa coerência, né? Pela experiência que ele passou, as pressões são muitas, né? Perfeito. Você acha que o Lula... Como é que você... Eu queria que você falasse um pouco da performance do governo, porque muita gente... Eu estou sentindo aqui, inclusive o bate-papo aqui é um termômetro, né? A comunidade toda, a gente sempre tem muita gente aqui, a gente vê pelo noticiário também, evidente, né? Pelos próprios humores dos ministros, dos líderes e tudo mais, que tem um problema, o governo tem um problema que não consegue solucionar e a gente, ora, joga a culpa no fato de ter 130 parlamentares que são da base do governo, ora, joga para dizer que o Congresso ficou muito forte. Como é que isso funciona na sua visão? Perfeito. Só para encerrar esse raciocínio prévio, eu acho que você está perfeitamente correto, né? O Lula, como ele é presidente da República, ele tem que equilibrar essa dinâmica jurídica com essa dinâmica política, né? Mas eu acho que ele está fazendo isso muito bem, viu, Conte? Eu acho que ele está fazendo isso muito bem. Eu acho que, que é claro, dependendo de como o ministro reaja, ele terá que ser substituído por uma questão política, como você falou, né? E não por uma questão jurídica, mas eu acho que ele está indo bem nesse ponto, porque ele está valorizando um direito fundamental, importante, que é o direito de defesa. E, de novo, não tenho nenhuma simpatia. Independente se o acusado é de esquerda, de direita. Isso. Acho que uma das lições... Aliás, ele já defendeu, desculpa, Vinícius, ele já defendeu o Moro, ele já defendeu o Bolsonaro, nesse sentido, que é até irritante, né? Essa coerência. Você sabe, Conde, acho que uma das lições que o pensamento progressista tem que tirar dos últimos dez anos, e que, assim, eu sei que é alguma coisa desconfortável para a gente dizer, né? Mas nós temos que defender os direitos dos nossos adversários políticos. Assim, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque a defesa desse ambiente democrático é uma espécie de vacina a golpes de Estado e a autoritarismos, né? Então, seria muito cômodo a gente dizer, não, o Moro tem que ser preso, o Bolsonaro tem que ser preso, independentemente de direito de defesa, mas não, nós temos que entender que a gente tem que fazer essa defesa, a defesa do Estado de direito, digamos assim, para a gente preservar o ambiente democrático, né? Indo para a sua outra pergunta, Conde, eu vou... Eu acompanhei aqui o programa desde o começo, né? Eu senti um pouco a fala sobre as greves e eu vou nadar um pouco contra a maré, Conde, se o seu público me permitir, né? Eu acho que o governo Lula e a gestão do Haddad, eu acho que está indo muito bem, viu? Eu acho que está indo muito bem. Se você analisa os dados macroeconômicos, então, inflação, crescimento econômico, nível de desemprego, nós só... A economia brasileira, Conde, ela está retomando, ela está começando a retomar. E nós temos um problema sério, né? Quando a gente pensa nessa questão de aumento salarial para os servidores públicos, e aqui, não estou sugerindo que eu seja contra a greve dos professores, nada disso, né? Mas nós temos um problema sério que é uma taxa de juro muito elevada em razão de um presidente do Banco Central que é bolsonarista e tarcisista, digamos assim, né? Agora se tornou tarcisista. Se tornou tarcisista, disse que aceita ser ministro da Fazenda do Tarcísio, né? Ou seja, é, digamos assim, Conde, é um agente político e um político, de fato, ocupando a chefia do Banco Central e mantendo uma taxa de juro elevada com finalidade política, entendeu? Então, isso compromete muito o orçamento da União. E veja, não estou falando aqui que o governo é santinho, não estou falando que não haveria possibilidade de saídas criativas, né? Para você aumentar o financiamento da educação e a remuneração. Não estou dizendo isso, mas nós temos que considerar também que existe uma herança dos últimos anos, Conde, no Congresso, no Supremo, em alguma medida, e no Banco Central, que são, digamos assim, as instâncias de poder que concorrem com a presidência da República. Então, o presidente, ele pode muito, mas ele não pode tudo, né, Conde? Perfeito. Pode muito, mas não pode tudo, é claro. Não, eu tenho... Eu acho que tem duas realidades que convivem, né, paralelamente nesse nosso horizonte, né? Tem uma realidade de que as coisas estão acontecendo, o emprego está em alta, né? A inflação está controlada, embora o último dado tenha sido um pouco preocupante em função, inclusive, até das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Agora, existe um outro lado que é um misto de sabotagem, de amadorismo, né? Eu tenho dito aqui que o presidente Lula, os seus auxiliares mais diretos não estão à altura da missão que ele tem, excetuando o Haddad, que eu acho que o Haddad é um caso especial, é um outro caso e você passou por ele aqui. Deixa eu trazer aqui uma... Só atualizar para o público que está nos acompanhando aqui. Gente, o Datena acabou de se lançar a candidato ao prefeito de São Paulo e aprofundando crises no PSDB, porque ele se filiou ao PSDB, né? E já teve muitas desistências. O quê, Vinícius? PSDB que descanse em paz, né? Que descanse em paz. Vamos ver essa história do Datena. Aliás, a eleição em São Paulo está eletrizante porque entrou o Pablo Marçal, que é uma figura conhecida da internet, tem milhões e milhões de seguidores e que mexeu com a engrenagem da campanha ali em São Paulo. Eu estou me divertindo, já falei para as pessoas, acho o máximo, né? Até porque ele tira muitos votos do incumbente, que é o Ricardo Nunes, que não tem nada para falar, né? Impressionante, né, o Ricardo Nunes? Como é que... Muitas vezes eu tenho até que consultar o nome dele no Google, Conde, porque eu esqueço o nome dele. Para lembrar, né? Para lembrar, como é que... Eu vou passar vergonha lá no programa do Conde se eu não souber o nome do prefeito de São Paulo e muitas vezes eu esqueço, viu? É, realmente o Lula está vindo com muita força, mas é sempre bom a gente ficar alerta, né? Porque o pessoal não está para brincadeira e a gente está percebendo. Eu vou atualizar também outra informação que subiu nesse momento nas redes, né? O presidente Lula está na Europa e ele disse que lá, né? Acabou de dizer que democracias correm risco após avanço da extrema direita. Aí eu aproveito para até te ouvir um pouco sobre isso também. Você viu que é uma subida que não é tão volumosa, mas na França, por exemplo, redundou na dissolução do parlamento. Grave, né? Perfeito, Conde. Você veja, você veja, por isso que muitas vezes eu acho que nós, progressistas, estamos, digamos assim, exigindo do presidente Lula e do governo e do governo de modo geral, algumas ações que são estruturalmente impossíveis ou pelo menos muito difíceis de serem implementadas. E isso por uma questão mundial. Não é um problema só do Brasil. Então, você veja o que aconteceu com a eleição do parlamento europeu e o crescimento da extrema direita. Veja, não é só o crescimento da direita, porque a direita hoje ela já é a força dominante no parlamento europeu. Então, nós, progressistas, a gente não está mais preocupado ou melhor, nós não estamos debatendo a hegemonia no parlamento porque essa hegemonia no parlamento europeu ela já é inalcançável, ela está com a direita. O que nós estamos hoje temendo e discutindo é o avanço da extrema direita. Um avanço que foi, não foi tão grande quanto eles da extrema direita gostariam. Então, a gente viu aí o Bolsonaro comemorando, acho que foi uma comemoração muito excessiva, não foi aquilo tudo, mas ela sinaliza, Conde, um movimento que é mundial. E esse movimento, na medida em que ele atinge países centrais da Europa, como no caso da França, ele sinaliza que existe existe um perigo rondando não só a Europa, mas o mundo, que é o perigo da democracia ela mesma ser destruída. Então, o Marx, quando ele publicou o Manifesto Comunista, ele abre dizendo, olha, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, e aí ele vai desenvolver aquilo. Hoje nós temos um outro espectro que ronda a Europa, que é o espectro da extrema-direita, que é antidemocrática. Então, eu acho que o Lula está totalmente correto, eu acho que nós, progressistas, temos que entender que o mundo de 2024 não é o mundo de 2002, não é o mundo dos anos 90, dos anos 80, é um mundo diferente, e nós temos que ter a sensibilidade, Conde, de entender que a pauta democrática hoje, ela é tão importante quanto uma pauta de redistribuição de renda, de intensificação de direitos sociais, né? Essas pautas são fundamentais para nós, progressistas? Sim, mas a pauta democrática também é. Ela não é mais alguma coisa que, ah, não, isso aqui já está lá. É mais um pressuposto assíntico, né, por todos, né? Perfeito. Tem gente que não gosta de democracia e, democraticamente, quer ser ouvida e atendida, né? Isso. É infernal, é de fritar a nossa cabecinha, né? É preciso entender, Conde, que a democracia não é um dado natural, ela é um momento histórico. Como ela não existia há algum tempo, há alguns séculos atrás, ela pode deixar de existir também. Aliás, a democracia, ela é um anteparo para as pulsões de violência da espécie humana, né? Da espécie humana. É isso, né? Ela é para frear a nossa natural propensão à delinquência. O ser humano... Uma propensão, Conde, que é insuflada pela economia capitalista. Então, você tem algumas pulsões, como diria o Freud, uma pulsão de morte, digamos assim, que se desenvolve num ambiente econômico de extrema concorrência em que cada vez mais uma elite é extremamente rica e uma maioria é extremamente pobre e que a extrema direita oferece soluções simples para problemas complexos, né? Olha, um dos problemas é esse negócio de democracia, porque isso daí não vira nada, então a gente tem que superar isso e as pessoas, de alguma maneira, embarcam nesse discurso. que é um discurso simplificado, né? É mais simples. A gente estava comentando aqui, inclusive, é um debate que está crescendo mais agora, de que a esquerda ficou muito institucional, não é novidade para ninguém, e quem ficou com o discurso da revolução, da inovação, tudo mais, acabou sendo fatalmente a extrema direita. inclusive os movimentos do discurso, do sentido, das palavras e dos textos, né? Eles têm movimentações que são muito simples, né? Se a gente pudesse entender isso basicamente, os marqueteiros, os políticos e tudo mais, mas parece que está todo mundo assim, ninguém quer estudos de linguagem perto do poder. Eu reivindico isso, você sabe, né? Perfeito, perfeito. Desde sempre, né, Conde? E, bom, e o seu programa é um dos poucos espaços, né? Em que isso é feito de maneira inteligente, né? De maneira estrutural, né? Então, eu estava vendo o Brito, né? Falando, olha, a gente, nós perdemos os sonhos, né? A esquerda perdeu os sonhos, etc. E está todo mundo muito parado e ninguém faz nada. Mas você veja, o seu programa, por exemplo, é uma manifestação desse sonho que ainda existe, né? É uma insurgência. É uma tentativa. É uma tentativa. A gente segue nessa tentativa.